O que é o painel? Obrigado por Jaqueline, Fernanda e Daniel, que oportunamente apresentarei os seus currículos. E a gente vai ter exposições de 15 a 20, depois rodada de perguntas, assim como nos outros momentos. Eu não vou repetir tudo aquilo que a minha colega Fernanda já falou, mas, enfim, a gente continua com as mesas amanhã, temos mesa amanhã de manhã, temos a amostra de filmes, temos os livros do Congresso, que vale lembrar, pessoal, todos os livros que estão lá fora, impressos, eles são disponíveis em PDF para quem quiser acessar gratuitamente. O livro funciona aqui, o impresso, funciona como brinde a quem fizer doações para o Internet Lab, mas o conhecimento já está compartilhado para quem quiser, inclusive, mandar por aí, para quem conhece, gosta do tema, sabe que está interessado, interessado. Bom, vou então chamar a Jaqueline para falar, fazendo a apresentação dela. Jaqueline é doutora em Direito aqui pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogada, mestre em Direito pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e pela LNU de Munique, na Alemanha, com foco em direitos fundamentais. Ela foi membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados, que estava encarregada de fazer o anteprojeto da LGBT Penal, e foi assistente de pesquisa visitante no Berkman Klein Center, também passou por Oxford, e talvez a parte que faz ela ser de casa é que a Jaqueline já foi coordenadora de privacidade e vigilância aqui do Internet Lab, e, vale dizer, é uma das idealizadoras desse congresso, assim como várias outras pessoas no Lab. Então, para a gente receber a Jaqueline é sempre um prazer, a gente sempre quer que ela volte para o congresso, tê-la perto, mas justamente porque foi uma das pessoas que mais nos provocou, já no início da nossa organização, e no início dessa prática anual que a gente tem do congresso, em pensar sobre esses assuntos sempre de maneiras inovadoras. Então, Jaqueline, toma a liberdade de chamar de Jaqueline, pode começar a sua apresentação, fique à vontade. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigada ao Internet Lab, na pessoa da Bárbara, da Elô, do Chico, pelo convite. Parabéns por mais esse ano, é um projeto que me deixa muito feliz, o sétimo ano, e a contribuição do Internet Lab para esse debate no Brasil e para a produção acadêmica também tem sido fundamental, tem sido fantástica. Então, parabéns por isso. Muito obrigada, Chico, também para mim, pessoalmente, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Para cumprir tabela, eu vou registrar que nada do que eu vou dizer aqui reflete as visões do meu empregador e, na verdade, são todas visões pessoais frutos da minha atuação acadêmica. Dentro do tema proposto por painel, inteligência artificial e investigações criminais, de monitoramento por câmeras ao policiamento preditivo, meu objetivo é tentar contextualizar como essa temática gira em torno da ideia de suspeitas e comportamentos suspeitos, que não são categorias jurídicas formalmente, mas que, nessa era da inteligência artificial, ela vai forçar que a gente lide com esse tema, com essas noções de maneira aprofundada e o significado dela dentro da prática jurídica. Eu sou do direito, então é por aí que eu vou chegar nesse debate. E, no final, eu vou falar também de alguns aspectos práticos que, apesar dessas discussões teóricas que eu vou levantar no início, eu não acho que a gente pode perder de vista. Bem, para introduzir esse assunto, eu gostaria de começar falando do COAF, é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O COAF, só para todo mundo ficar na mesma página, é um órgão que recebe informações de diversas instituições que atuam no mercado, então, bancos, corretoras, cartórios, joalherias, e eles recebem essas informações de tudo aquilo que pode parecer suspeito. Suspeito porque é incompatível com a atividade econômica de uma pessoa ou porque passa um certo valor fixado, previsto em lei, envolve dinheiro em espécie. E, a partir dessas incontáveis comunicações que recebe, o COAF pode produzir um relatório, um relatório de inteligência financeira, que pode ser, então, disponibilizado para autoridades encarregadas de fazer investigação criminal, fiscal, como o MP e a Receita Federal. O que esse órgão faz, então, é dar visibilidade a um tipo de crime bastante específico que poderia passar sem investigação alguma se não tivesse esse tipo de estrutura de monitoramento, como é o caso de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo. E isso, vejam, porque lavagem de dinheiro não é um crime que deixa evidências expostas, que as pessoas de fora podem ver, que a polícia se depara. E, nisso, é, então, bastante diferente de um roubo, de um homicídio, ou, pelo menos, no geral, é. Mas, e bem, o COAF recebe uma quantidade enorme dessas comunicações e não necessariamente sobre todas elas vai, efetivamente, ter algo estranho sobre o qual eles têm que, efetivamente, produzir um relatório e informar autoridades. E o que vai determinar qual operação financeira vai ser fichada num relatório e informada é uma combinação de fatores que compõem uma certa classificação de risco e prioridade que eles têm lá e que eles fazem através de um software de inteligência artificial. E aí, esse software emite alertas, que, então, um analista, né, do COAF vai analisar e ver se é o caso de produzir um RIF, né, um relatório de inteligência financeira. Bem, esse era o meu mote inicial dessa conversa e o ponto que eu queria chegar é que nós temos do COAF um tipo de policiamento preditivo. Ele se aplica a um crime bastante específico, que tem pouca visibilidade, por isso, né, isso é parte fundamental da justificativa pública desse tipo de monitoramento e controle. E ele gera e opera com vários tipos e níveis de alertas e suspeitas. Primeiro, as entidades reguladas, elas fazem um monitoramento daquilo que é estranho a partir de certos critérios fixados em lei e aí ela manda para o COAF. Lá no COAF também passa por um outro tipo de análise interna de inteligência artificial que gera um outro tipo de alerta. Aí o analista olha, faz uma triagem e, então, aquilo é repassado às autoridades quando eles acham que efetivamente tem algo estranho. E, claro, não necessariamente aquilo vai ser evidência e prova de um crime. Suspeitas sempre carregam consigo um nível de dúvida, uma incerteza, uma possibilidade de que aquilo não é o que está aparecendo. Bom, agora a gente corta para a rua. A gente vai para o monitoramento por câmeras de áreas públicas de uma cidade que normalmente são implementadas para combate de furtos, roubos, tráfico de drogas e talvez também um outro homicídio. O policiamento preditivo do qual a gente está falando quando a gente está pensando nesse tipo de monitoramento por câmeras em público, ele pode servir, é um pouco óbvio aqui nessa conversa, mas para identificar padrões de áreas, quadras, esquinas em que pode haver mais incidência de crime, para identificar também quais tipos de comportamentos suspeitos estão envolvidos nesse tipo de crime e gerar alertas sobre eles. Então, é um software que vai prever onde pode acontecer mais crime, onde há mais oportunidade para que certos tipos de crime aconteçam e também que tipos de comportamentos são associados e antecedem esse tipo de fato criminoso para que isso, então, seja um alerta em polícias. Isso, esses pontos, pessoal, me levam a uma observação sobre o que constituem suspeitas no nosso processo penal e que tipo de noção é essa. A gente se aproxima dessa noção suspeita para representar um certo tipo de padrão probatório que vai permitir ao Estado mobilizar a força de maneira específica contra uma pessoa. É um elemento, então, a partir do qual você começa a gerar uma justificação, uma autorização do Estado para um tratamento distinto de certas pessoas comparada aos demais e que aquilo, inclusive, eventualmente, vai poder gerar uma restrição da sua liberdade. Apesar disso, apesar da importância desse tipo de conceito, como um gatilho do processo penal, não é um conceito muito bem elaborado. No Código de Processo Penal, a gente fala, na verdade, infundada suspeita e infundada suspeita de um certo tipo específico, de porte, de material de corpo de delito, como um requisito para a busca policial, ou seja, para a busca pessoal, para uma abordagem, e como requisito também para a confirmação de uma prisão em flagrante. Por outro lado, o CPP diz muito pouco sobre o que efetivamente constitui uma fundada suspeita, o que é que precisa ter sido verificado na prática para que aquilo configure uma fundada suspeita. E há, por isso mesmo, muita discussão ainda genérica no Brasil sobre atitudes suspeitas e muita discussão na jurisprudência sobre o que isso pode significar ou não, sempre em torno dessa discussão de como isso permite abusos e discricionalidade policial. Por exemplo, recentemente, a gente tem notícia de algumas... de como o STJ tem entrado nesse assunto, o Superior Tribunal de Justiça, com várias decisões que vêm impactando a prática policial para trazer um pouco mais de parametrização sobre esse assunto. Eles já consideraram recentemente, por exemplo, que o policial simplesmente dizer que verificou um certo nervosismo na pessoa não é um gatilho suficiente para que aquilo autorize uma busca e nem o fato de que a pessoa foi encontrada ou estava passando por uma área de venda de drogas também não é uma razão suficiente para parar essa pessoa e para fazer uma revista. Como é que a gente transporta esses elementos que estão já na discussão para as discussões de policiamento preditivo e monitoramento por câmeras? Primeiro, que sempre que alguém falar em policiamento preditivo, a gente tem que parar e olhar o que é que esse sistema está propondo como identificando e identificando como anormal? Qual é o red flag que ele gera? O que é que está gerando o alerta do que seria suspeito para aquele sistema? Hoje, muitos desses alertas são baseados até na experiência policial, na experiência que você conseguiria ouvir de um policial falando, bom, são duas pessoas andando em cima de uma moto, uma pessoa que para no meio de dois carros, mas, enfim, isso, hoje em dia, esses elementos vêm sendo embutidos em sistemas eletrônicos para ganhar escala, mas o futuro, efetivamente, do policiamento preditivo, pelo menos o que a gente vê na literatura hoje, é muito mais do que isso, é querer extrair ao máximo os benefícios de Big Data, da inteligência artificial, para extrair correlações estatísticas de comportamentos que hoje escapam completamente aos olhos humanos, né? É ser capaz de identificar novos tipos de suspeitas que nós, humanos, não efetivamente seremos capazes de explicar e de justificar. Um sistema, por exemplo, que vai poder dizer, vai querer adivinhar quais carros parar, quais carros têm 80% de chance de estar carregando drogas, e não, efetivamente, a gente saber qual a razão disso, né? A partir de um infinito cruzamento de dados. E aí o direito admitir isso, admitirá isso, e a partir de que termos? É por isso que eu disse que esses sistemas vão ter que nos confrontar, finalmente, a refletir com profundidade sobre essa categoria jurídica, sobre o papel dela, é o que autoriza, efetivamente, enquanto suspeita, enquanto comportamento anormal, ao Estado agir nessas situações, né? E aí eu ouvi bastante no painel anterior o pessoal mencionar protocolos operacionais padrão, a gente vai ter que começar a pensar nisso também, toda vez que tiver alguém se engajando nesse tipo de aplicação de policiamento preditivo, o que é exatamente o que você está fazendo, o que é que o sistema te alerta, e o que o policial tem que verificar depois, antes daquilo efetivamente poder gerar uma ação policial, e se a gente vai querer que aquilo mesmo seja suficiente para autorizar uma ação policial, né? Hoje, como eu falei, o que a gente tem ainda é bastante diferente disso, é algo que dá apoio às ações policiais, né? Que sinaliza hotspots, áreas quentes de tráfico de droga, se alguém está passando por uma área, mas a gente já tem alguns que, mesmo nesses elementos ainda básicos, a gente já tem aí uns elementos fundamentais que a própria jurisprudência do STJ já está colocando. A gente não vai poder, apenas pela existência de sistemas que nos avisem sobre isso, autorizar que a polícia aja imediatamente, né? Sobre essas ações. Bom, para finalizar, eu quero apontar... E agora eu entrei nessa discussão mais teórica e dogmática sobre essa categoria jurídica, mas para finalizar eu queria voltar para alguns aspectos mais práticos e apontar duas diferenças do policiamento preditivo, que eu comecei falando, que seria do COAF, que é previsto em lei, regulado, e que teve, inclusive, a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo, com as propostas e debates hoje sobre policiamento preditivo a atrelada a monitoramento público por câmeras nas ruas. São aspectos, como eu falei, mais de ordem prática, né? Primeiro, nós não estamos falando, porque a gente está falando de câmeras nas ruas e policiamento preditivo em cima disso, de crimes que têm um problema de visibilidade, como o que o COAF faz hoje, né? Não tem... Sem câmeras não significa que aquilo vai ficar sem investigação. Não existe, portanto, aqui um problema prévio que o policiamento preditivo, o monitoramento vai ajudar necessariamente, é imprescindível que isso ocorra. Pelo contrário, são crimes que podem ser investigados por meios tradicionais de investigação. E quando você vê relatos de cientistas sociais, de cientistas políticos que estudam polícia, normalmente o que se vê é que normalmente são empresas que lá atrás mais se aproximaram das polícias e venderam sistemas de policiamento preditivo e de câmeras como soluções para eles, mas não que necessariamente eles já tinham isso como pautas, né? Sobre o que precisava ser feito para aperfeiçoar o trabalho policial. É claro que também em um país como o Brasil, que tem muito problema, um sentimento de insegurança muito forte, isso acaba tendo um apelo também. Às vezes até as pessoas querem que seja a resposta. Você pergunta para a minha mãe, ela vai achar que é muito importante mesmo ter esse tipo de monitoramento, apesar dela também ser hoje bastante crítica, orgulhosamente. mas você perguntar para qualquer pessoa, ela vai achar que aquilo vai passar mesmo uma sensação maior de segurança. Mas isso é, no final das contas, também, a adoção desse tipo de tecnologia é uma escolha política no final, né? Que está sendo escolhida em detrimento de outros programas sociais, de assistência social, educação, esportes, que poderiam ter talvez um impacto muito maior para a redução desse tipo de crime de oportunidade que acontece nas ruas hoje. E, por fim, a segunda diferença que eu queria marcar, a minha segunda preocupação prática, que eu não toquei aqui, mas é fundamental nesse debate, é a preocupação com como se dá o treinamento desses sistemas de alerta, a retroalimentação que os dados desses sistemas geram. O COAF, hoje, ele recebe comunicações de operações suspeitas em tese de uma amostragem que é muito grande no Brasil inteiro. Tudo que passa pelo sistema financeiro vai para lá, em tese, né? Porque uma lei obriga todas as instituições formais, de certa maneira, que operam no mercado a fazerem isso. E isso é... E olha que o pessoal, assim, como o COAF funciona é bastante, é um black box também, né? Hoje, se você for ler um acórdão de 500 páginas do STF sobre COAF, você não tem informação, efetivamente, de como é esse sistema de alertas. Então, há muita coisa de transparência que precisa acontecer também sobre o COAF. Mas, se você joga para as ruas e para câmeras, me parece que o problema aqui ainda é maior. E não só. É ainda um tipo de adoção que é sempre seletiva, se dá por cidade em cidade, região ou região. E isso, e sempre uma área ou outra, o que gera um problema de locais hipervigiados, sem se levar em consideração que isso pode afetar também um problema de retroalimentação e de hipervigilância, que não leva em conta a própria distribuição da população em termos de condição socioeconômica e raça. Uma cidade, de modo que se afeta mais uma pessoa, mais um certo grupo de pessoas do que outra. Então, pessoal, eram esses os meus comentários iniciais. Eu fico à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline, pela sua exposição. Sem delongas, vou passar a palavra para o Daniel Edler, apresentando o Daniel. Daniel é pescador de pós-doutorado FAPESP no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e no Núcleo de Estudos da Violência, o NEVE, aqui da universidade. Anteriormente, foi pesquisador CAPS para a Defesa na Escola de Guerra Naval. Completou o PhD em Politics and International Studies no Departamento de War Studies do King's College. e também foi professor e pescador assistente no Centro de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Sua pesquisa, como a gente vai ver, aborda a produção e o uso de novas tecnologias de segurança com foco na implementação de dispositivos de vigilância biométrica e no desenvolvimento de sistemas de policiamento preditivo. Daniel, está com a palavra. Oi, gente, boa noite. Estão ouvindo? Não pode se ligar, né? Tem um botãozinho para... Ah, valeu. Agora foi. Queria primeiro agradecer a equipe do Internet Lab pelo convite, a Bárbara especialmente. Já conhecia a Bárbara há algum tempo de eventos, etc., mas sempre online. É um prazer estar aqui, falar um pouco sobre policiamento preditivo, sobre reconhecimento facial, mas sobre uma perspectiva um pouco diferente. Nos últimos 10 ou 12 anos, eu tenho feito pesquisa sobre inovação tecnológica nas corporações policiais, principalmente no Rio. Eu já pesquisei a implementação de câmeras de vigilância, o impacto do sistema de reconhecimento facial, centros de operações, processos de produção de dados criminais e o uso de aplicativo de policiamento preditivo, tanto aqueles voltados para análise criminal, mas também voltados para a população, aqueles que você pode entrar com o êxito do crime, ver onde tem concentração de crime, etc. Então, fundamentalmente, o que eu tento entender na minha pesquisa é o processo de produção dessas tecnologias e o impacto na ação policial. No entanto, nos últimos meses, eu tenho me interessado por um outro tema. Enquanto eu mapeava o uso dessas tecnologias e o debate público sobre isso, eu comecei a ver alguns padrões nas críticas desses sistemas e principalmente no uso das falhas, erros e vieses como categorias que são frequentemente mobilizadas para chamar atenção para os efeitos problemáticos das inovações e para resistir aos investimentos nessa área. E é sobre isso que eu vou falar um pouco mais hoje. Para ser mais exato, eu vou tentar falar um pouco sobre a política da crítica às falhas sociotécnicas. No Brasil, a gente tem visto, desde os mega-eventos, Rio Mais 20, Visita do Papo, Olimpíada, Copas de Confederações, etc., um investimento cada vez maior em tecnologias que prometem melhorar a segurança pública, tornando principalmente a polícia mais eficiente e mais eficaz. Dentro dessas inovações, a gente vê as câmeras, vê software de análise criminal, vê software de predição de crimes e alocação de patrulhas, etc. Todos os centros de operações, etc., hoje são panóplias dessas tecnologias. Em praticamente todas as grandes cidades, a gente já tem monitoramento por cerco eletrônico, de carro roubado, a gente já tem body cam, que nem a Juliana do Ministério da Justiça está falando, mais de 20 estados já estão em processo de implementação, a gente já tem o uso de reconhecimento oficial e aí os relatórios do SESEC são fundamentais para a gente entender um pouco isso, usos diferentes no Rio de Janeiro, mas quando você vai olhar para a Bahia, para a Goiás, etc., o contexto local é super importante. E os softwares de previsão de crime não são diferentes. Isso gera um debate público que a gente tem dois lados, que eu vou tentar descrever aqui. Por um lado, a gente tem o poder público e as empresas que desenvolvem esses temas, alegando que essas nevas tecnologias são revoluções. Elas mudam completamente a forma de combater o crime, elas são inovações imparáveis e a gente vê muito aquele discurso de não ter outro jeito, lá fora todo mundo faz assim, esse é o futuro da polícia, etc. E aí, nessa perspectiva, nesse processo de implementação, é quase uma reza que é reproduzida o tempo todo por esses policiais, dizendo que essas tecnologias vão necessariamente, quando a gente conseguir colocar os POPs perfeitos, as normas perfeitas, elas vão trazer mais eficiência, vão trazer mais transparência, vão trazer mais accountability, mais legitimidade, e vão tornar as nossas polícias perfeitas, vão corrigir todos os defeitos que a gente tem na sociedade e tem na segurança pública, com um novo aplicativo, um novo gadget, etc. Se a gente for olhar um pouco para o debate sobre reconhecimento facial e seu policiamento preditivo, a gente encontra exatamente esses pontos. Mesmo que a gente não tenha estudos robustos de avaliação do impacto, quem resiste e critica a implementação desses sistemas é geralmente chamado de ludista, de tecnofóbico, de uma pessoa que não sabe o que está falando, é sociólogo, não sabe sobre segurança pública, ou é aquela galera dos direitos humanos que defende bandido, etc. Isso é um discurso super comum. Do outro lado, a gente vê os críticos desses sistemas alentando não só para os riscos em termos de perda de privacidade e liberdade, mas fundamentalmente apontando que as narrativas oficiais são ilusórias porque os sistemas falham. Eles são cheios de erros, cheios de viés. Os benefícios promovidos pelas empresas privadas e agentes de segurança raramente são atingidos porque entre a prancheta do desenvolvedor e o uso pelo agente na rua mesmo tem uma série de processos que vão impedir que o objetivo final, ou na verdade que o objetivo inicial, seja cumprido no processo final. Então, esse argumento da falha se desdobra em três. Vou dar uma mapeada aqui. Primeiro, o processo de desenvolvimento tecnológico é atravessado pelas escolhas dos agentes que imputem subjetividades em sistemas supostamente objetivos. E é essa subjetividade que causa os erros. Por exemplo, sistemas de predição de crimes falham porque os bancos de dados usados são enviesados pelos padrões anteriores de atuação da polícia. Se a polícia se concentra em determinadas áreas, vai gerar mais dados sobre criminalidade ou eventos de desordem urbana nessas áreas. E o que o algoritmo vai fazer ao ser treinado sobre esse banco de dados é só reproduzir esse padrão de policiamento. Então, para muitos, esse viés de entrada é até mais significativo no Brasil, onde a polícia é usada historicamente, como a gente sabe, para reprimir jovens, negros, moradores de periferia, etc. Então, é para lá que a polícia iria cada vez mais porque você tem esse feedback loop em cima do banco de dados. Mesmo o sistema mais avançado de mercado tem esse problema. Isso não é uma ferramenta específica do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é desenvolvida e a gente poderia dizer que poderia usar algoritmos melhores. A Cintia Luma, professora de criminologia da George Mason, e uma ex-policial de Baltimore, ela fez um estudo sobre prisão por posse de drogas em Oakland, na Califórnia, e o que ela mostrou é que o sistema da PredPol, que era o mais avançado, agora é a Geolítica, porque eles mudaram de nome, que nem todas essas empresas quando tem um escândalo mudam de nome. O que ela descobriu, a inconstitucional da PredPol indicava mais crimes de posse de drogas em bairros de concentração de negros, mesmo que os surveys sobre consumo de drogas mostrem repetidas vezes que as taxas são muito semelhantes de usuários em diferentes grupos populacionais. Ou seja, o que a Sintiagum aponta é que o sistema está reconhecendo o padrão de policiamento e não o padrão de criminalidade. Em outras palavras, a busca por uma locação mais eficiente de patrulhas e pela identificação de perfis de suspeitos tende a gerar prisões injustas, porque se vale já dos padrões injustos de produção de dados. A falha aqui está na relação entre humano e máquina. Em algum momento essa composição de dados, algoritmos, programadores, usuários, etc., essa objetividade maquínica que viria da matemática, da estatística ou da própria imagem produzida mecanicamente, etc., teria sido inundada pela subjetividade humana, o que gera os erros e vieses. Se a gente olhar um pouco a campanha de banimento e reconhecimento facial, a gente vai ver que o medo dos pausos positivos é sempre muito mobilizado, que é um pouco o que eu botei no título que é de um dos cards da campanha, que é o que a gente faz quando a máquina erra. Então, a falha nesses casos, especificamente no caso do reconhecimento facial, mas também muito marcadamente se a gente olhar para a distribuição territorial da polícia, a falha nesses casos se revela como racismo algoritmo e justifica, portanto, a crítica à tecnologia. Um segundo argumento da falha é que os profissionais de segurança corrompem a tecnologia no dia a dia. E aí, um exemplo que eu costumo dar é do livro do Bruno Cardoso, professor do NECVU, do FRJ. Ele foi no 19º Batalhão de Copacabana, no Rio de Janeiro, ele ficou lá um tempo acompanhando os turnos dos policiais do Centro de Operações com as câmeras. E aí, ele mostraram para ele um DVD de flagrantes, etc., mas acompanhando um dia a dia, fazendo uma espécie de metinografia no batalhão, o que ele via cada vez mais é que os policiais ficavam entediados e eles usavam as câmeras para dar zoom a mulher de biquíni na praia. Quando ele era de noite, era procurar casal fazendo sexo na areia. Às vezes, eles davam um zoom dentro dos apartamentos. Era muito mais um uso voerístico do que um uso para a segurança pública estrito-senso. E aí, quem faz pesquisa com a polícia ouve esse tipo de relato o tempo todo. Poderia contar alguns outros. Nesses casos, a inovação passa por um desvio. Os policiais usam a tecnologia para fins não previstos originalmente ou, como me disse certa vez um policial carioca, a polícia do Rio corrompe até a tecnologia. A partir desse caso anedótico, a gente vê um terceiro grupo de críticas sobre as falhas que aponta que os sistemas desenvolvidos no norte global não se adaptam à realidade do sul global. Nesse caso, as falhas se dão no processo de implementação pois as tecnologias não são pensadas para diferentes contextos. Ou seja, não basta dizer que os algoritmos preditivos estão em todos os lugares para apontar uma convergência global de práticas de policiamento. Os sistemas desempenham diferentes funções, induzem diferentes práticas em diferentes lugares. Assim, a gente vê uma série de análises que dá conta do desafio de segurança pública no Brasil dizendo que esses são muito particulares. Fundamentalmente porque as polícias não são burocracias modernas no sentido weberiano. essa estrutura supostamente racional das instituições faz com que os programas de reformas da polícia sejam interrompidos e provoquem desvios. Como pano de fundo para esse argumento que é muito comum falar sobre a tropicalização da tecnologia, da vigilância e etc. a gente vê o discurso do tipo a câmera falha porque a gente não tem treinamento, não tem capacidade intelectual, quem está usando como era no caso do Rio, policiais aposentados, sem familiaridade, etc. A câmera falha porque a gente não tem racionalidade orçamentária, então a câmera quebra e aí a gente não tem manutenção. Ou a câmera falha porque a gente não tem uma infraestrutura necessária em países desenvolvidos, em cidades que não são só Nova York, Londres, etc. A gente não tem nenhuma malha de fibra ótica, etc. Então, nesse terceiro grupo de crítica, falha é culpa de um contexto social ou um ambiente institucional pré-moderno ou deteriorado. Apesar de frente, esses três usos da falha como dispositivo de crítica levam, em geral, ao mesmo argumento. Os sistemas não funcionam como seus desenvolvedores e as forças de segurança defendem, não há ganhos de eficiência nas práticas de segurança e muitos dos sistemas se tornam obsoletos rapidamente. Em geral, os custos são subestimados e os ganhos são superestimados. Além disso, como os sistemas costumam ter viados contrários a determinadas populações, as falhas técnicas aprofundam o problema da discriminação racial e social e não o oposto. O discurso da modernização da segurança pública seria, portanto, vazio. Mas o que as falhas fazem para a gente criticamente? Por que é importante falar dessas falhas? Essas críticas são, em muitos aspectos, importantes. Elas ajudam, por exemplo, a desmistificar o poder da tecnologia, o que o Morozov que está dando um ciclo de palestras aqui, o que ele chama de tecno-solucionismo, e aponta para as limitações do determinismo tecnológico, que é muito presente nos debates sobre polícia. Ou seja, os vários estudos de casos sobre falhas tecnológicas servem como narrativas que advertem contra a ideia de que só porque um sistema preditivo foi implementado, a gente já pode antecipar a seu impacto, porque ele necessariamente vai trazer mais opressão ou vai trazer mais segurança. Esse argumento vai ao encontro do que o Livines, o professor da Virginia Tech, alerta sobre Critty Hype, que nas palavras deles, e aí citando, pega os enunciados sensacionalistas de empreendedores e desenvolvedores, os inverte e começa a falar sobre os riscos. O Winslow usa como um dos exemplos os argumentos da Xuxana Zuboff sobre capitalismo de vigilância, poder instrumentário, etc. Não importa aqui o detalhe do conceito, mas cabe apontar que a Zuboff constrói um argumento sobre formas de manipulação de subjetividades e de ações sem, segundo o Lee Winslow, ter evidências robustas para apresentar. O livro dela é uma espécie de um grande ensaio sobre uma nova era do capitalismo de vigilância, e aí o que o Winslow fala é que ela se pauta basicamente em uma leitura crítica de dois relatórios do Facebook para apontar como é que funciona a manipulação de subjetividade, etc. Para ele, isso gera dois problemas. Um, cria um ambiente informacional confuso que dá credibilidade ao que ele chama de industry bullshit, ou seja, a gente acredita de fato que o que esses sistemas dizem que vai funcionar de fato funciona. E dois, nos distratos de problemas reais do mundo, tira o foco de questões mais ordinárias da tecnologia e da infraestrutura. Então esse é o primeiro aspecto positivo da falha enquanto dispositivo de crítica. O segundo é que ele obriga a gente a pensar nos efeitos desiguais da falha, o como a falha acontece, a forma com que o sistema falha importa politicamente. Por isso, o debate sobre falhas tecnológicas foi central para trazer para a ordem do dia um outro debate subjacente, que é o que eu falei, o racismo algoritmo. Isso acontece porque ao demonstrar um descompasso entre os enunciados e as práticas, a falha abre uma fresta para vermos a composição da tecnologia em toda a sua complexidade. A tecnologia como uma rede sociotécnica, que envolve escolhas políticas, subjetividades, a materialidade digital e, fundamentalmente, relações de poder. Então, quando a gente fala que a tecnologia de policiamento preditivo automatiza a decisão sobre abordagem policial e tira a discrecionalidade do agente da rua, a gente vê acoplado esse argumento e imaginário de neutralidade como se estivéssemos falando de uma decisão pautada em fatos e não só no faro policial. Ao trazer o debate sobre falhas de identificação que incidem mais sobre corpos negros, a gente recupera, então, o caráter político dessas formas de policiamento, mesmo que com algoritmos. Então, como resume a Cláudia Aradal e o Tobias Blanck, que são lá do King's College de Londres, como erros surgem, como eles são descobertos, a quem eles são atribuídos e como eles devem ser resolvidos são questões profundamente políticas. Assim, pensar em falha nos obriga a observar os deslocamentos produzidos pelas novas tecnologias e não só ler os manuais de instrução dos equipamentos de segurança e produzir elogiosos ou críticas. Mas, nós temos também os limites das falhas. Me parece que a forma como o debate público tem apostado na crítica a partir da falha tem algumas limitações, alguns problemas centrais. A identificação da falha é muitas vezes não uma crítica que impõe barreiras ao desenvolvimento e implementação de novas tecnologias, mas, ao contrário, se torna um motor para a defesa de mais inovação e mais investimento nesse campo. E aí, quando a gente vai olhar para o setor empresarial, para as startups, etc., falhar nunca é um problema. Falhar é um passo normal no processo de desenvolvimento. A falha tem um sentido chumpeteriano de que só aqueles resilientes que passam de falha em falha, que vão falhando melhor, só esses que vão persistindo são capazes de realmente produzir inovação. Nesse espaço, a gente ouve o tempo todo aquele discurso empreendedor de que sucesso é de um fracasso ao outro sem desistir, que é importante aprender com os erros, etc. Além disso, o central para a justificativa dessas novas tecnologias não é produzir um sistema, por exemplo, de apreedição de crime que seja 100% preciso, mas sim sistemas que tenham novas versões que sejam cada vez mais otimizados para a alocação de patrulha. Em outras palavras, a ideia não é que a falha seja eliminada, mas que ocorra um aperfeiçoamento paulatino, porque esse aperfeiçoamento é que permite mais investimentos, que justifica novas rodadas de investimento. O desafio que se coloca, portanto, é que todo o erro identificado no sistema revela potencialidade de melhorias de precisão. Erros são vistos como indicativos de onde a inovação deve acontecer e, em via de regra, quando a gente está falando de polícia, segurança pública, culminam com a busca de bases de dados mais amplas. A lógica é, se um algoritmo de identificação biométrica produz erros porque é treinado apenas a partir de rostos brancos, o que a gente precisa fazer é coletar mais dados, voltar para o laboratório e produzir algoritmos melhores. ou seja, a falha vai, na verdade, servir como um motor para esse processo de inovação. No campo da ciência tem também uma compreensão de que a falha não é o que mobiliza o cientista, mas justamente o que motiva. A falha, no sentido de erro de hipótese, de experimento, é a própria razão da ciência moderna. Identificar a falha é também identificar uma espécie de espaço vazio que precisa ser preenchido pelas pesquisas. Esse tipo de falha está, inclusive, quando a gente vai fazer um pedido de financiamento para a nossa pesquisa. A gente tem que escrever um projeto apontando quais são os buracos centrais da literatura vigente. Como é que os nossos atuais sistemas de explicação do mundo não funcionam? E é justamente essa identificação que faz com que a gente tenha mais investimento. Ou seja, tanto na inovação tecnológica quanto na ciência moderna, a gente trabalha com uma noção produtiva de falha. A falha não é uma crítica paralisante, mas uma etapa natural do processo de inovação. O progresso ocorre na medida que a gente identifica e corrige a falha. Se isso é verdade, então simplesmente dizer que um sistema apresenta falha é uma crítica pouco eficaz e com prazo de validade. Além disso, criticar tecnologia e segurança a partir do erro implica em assumir que há uma forma correta do uso desses sistemas do outro lado do erro. Um upgrade no sistema de identificação, por exemplo, vai acabar com a discriminação racial e legitimar seu uso. Assim, os erros se tornam um defeito temporário. O futuro do algoritmo passa a ser o da otimização infinita. E aí, para terminar, se o padrão histórico vale como uma previsão, as novas tecnologias de segurança vão continuar falhando, mas os investimentos não vão parar. O desafio para quem quer fazer a crítica a essas novas tecnologias não é só observar os desvios e apontar os defeitos técnicos, mas entender seus efeitos. Nós queremos sistemas de reconhecimento facial muito precisos? Nós queremos sistemas de policiamento preditivo muito precisos? O que eles geram em termos de técnica de controle social? Como eles alteram a rotina policial? Talvez essas sejam as questões mais interessantes para a gente enfrentar. Sistemas de policiamento preditivo, mais especificamente, com mais ou menos falha, aprofunda a lógica de segurança pública se resume ao trabalho da polícia. Basta alocar as patrulhas e fazer as abordagens para reduzir a mancha criminal. Quando fazemos apostas em tecnologias que alimentam práticas repressivas, perdemos de vista outras políticas preventivas voltadas para a melhoria da qualidade de vida e redução dos riscos de vitimização. Focamos nas causas mais imediatas do crime e negligenciamos as políticas públicas robustas que teriam um efeito de longo prazo. Em resumo, o desafio é pensar como a falha pode ser problematizada de forma a produzir ruídos em espaços antissilenciosos, produzir rachaduras em consensos. Ou seja, se apontar a falha não basta, nós podemos usar a falha para mostrar que novas tecnologias são constituídas a partir de relações de poder e que operam dentro dos circuitos de acumulação de riqueza e violência. É isso. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Daniel. Não passou no tempo, foi exatamente no tempo. Vamos lá. Eu ia sugerir isso, que fica mais fácil de trocar o slide, né? Sim, exatamente. Vamos aproveitar e apresentar a Fernanda para vocês enquanto ela vai preparando a sua apresentação. A Fernanda Rodrigues é coordenadora de pesquisa e pesquisadora no Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o IRIS, que está muito bem representado aqui nesse congresso por ela e pela Luísa. Lá, ela desenvolve pesquisas e atua em advocacia na área de Internet, Sociedade e Novas Tecnologias, com foco em regulação de plataformas e inteligência artificial. Também é doutorando em Direito, Tecnociências e Interdisciplinaridade na Universidade Federal de Minas Gerais e possui mestrado em Direitos na Sociedade em Rede pela Universidade Federal de Santa Maria, onde também obteve sua graduação em Direito. É um prazer ter lá conosco, Fernanda, e, por favor, fique à vontade para iniciar a sua exposição. Obrigada, Chico. Boa noite, pessoal. Para mim, é um prazer estar aqui. Eu queria começar agradecendo ao Internet Lab pelo convite, principalmente na pessoa da Bárbara também, que entrou em contato comigo, mas todas as pessoas queridas desse Instituto que também trabalham com eles aí na defesa dos direitos digitais. Então, para mim, é um prazer estar aqui. E, bom, já fui apresentada, mas geralmente eu gosto de começar a apresentação falando sobre mim, mas menos por um aspecto narcisístico, mas mais para vocês entenderem realmente de onde é que eu estou falando e valorização realmente ao lugar de fala. E, apesar de essa parte mais oficial já ter sido muito bem apresentada pelo Chico, eu agradeço. Eu queria destacar que a minha perspectiva é sempre racializada. Então, desde que eu comecei os estudos na faculdade, lá no interior do Rio Grande do Sul, sobre tecnologia, eu passei a racializar o debate e eu acho que, infelizmente, é um privilégio da branquitude não precisar se racializar. Então, para mim, sempre fez muito mais sentido racializar as minhas pautas porque eu vivia isso diariamente, eu enfrento o racismo diariamente. Então, não falar sobre isso é não falar sobre uma parte que impacta diretamente na minha identidade. Então, é a partir desse escopo que eu vou falar hoje, mas eu não poderia deixar de fazer o jabar também do Iris e de apresentar aqui algumas publicações que a gente tem a respeito sobre investigações criminais, mas como o meu tempo é curto eu não pretendo me estender muito. A Luísa já falou muito brilhantemente sobre o nosso relatório de varredura pelo lado do cliente hoje pela manhã, mas a gente tem também uma produção aí sobre rastreadibilidade de mensagens instantâneas, análise comparativa entre o anteprojeto da LGPD Penal e o PL 1515 de 2022, recomendações sobre privacidade, que foi feito junto com o Lapin, inclusive, recomendações sobre privacidade das comunicações, investigações e direitos digitais e hacking governamental. E aí, agora passando oficialmente para o tema hoje, eu fico muito feliz quando eu chego num painel que a gente não combina absolutamente nada, mas parece que as falas se alinham exatamente como deveriam ser. E eu acho que eu vou pegar o fio do Daniel exatamente para tentar responder as perguntas que ele trouxe ao final, que é justamente a gente instrumentalizar essa falha de outra forma para questionar se realmente essas tecnologias são necessárias no nosso contexto. Só que para olhar para o futuro e para ver se essas tecnologias que podem fazer parte e algumas já fazem parte da nossa realidade realmente fazem sentido, eu gostaria de olhar para o passado e, na verdade, destacar aqui um livro que eu voltei do lançamento agora de tarde, que é o livro Griot e Tecnologias Digitais, organizado pelo Tarcísio Silva e a Tiane Neves. É um livro composto por uma série de artigos que vai abordar sobre tecnologia, mas, principalmente, a partir do que a gente chama de Griots, que são os ancestrais, são as nossas referências, que já falavam sobre muita coisa que tem pessoas falando atualmente, mas que lá na década de 70, por exemplo, o Abdias do Nascimento já vai trazer isso de uma forma brilhante em um dos seus escritos dentro do livro O Quilombismo. Eu esqueço de respirar quando estou falando, daí por isso eu estou... Daqui a pouco normalizo, qualquer coisa, se vocês não entenderem, é só me avisar. Mas eu trouxe essa citação aqui especificamente desse trecho a respeito de ciência e tecnologia, que ele vai falar o seguinte, autossuficiência na criação e adoção de tecnologia, assim como no desenvolvimento científico, precisa ocorrer simultaneamente ao desenvolvimento das nações, obedecendo o seu ajustamento funcional ao respectivo ambiente e realidade humana. Talvez vocês já tenham ouvido falar nesse sentido de que a gente precisa construir tecnologias que façam sentido na nossa realidade e que elas ajudem no nosso desenvolvimento e não no nosso retrocesso. A Bíblia de Nascimento falou isso na década de 70. Então, é importante a gente olhar para lá que não existia nem a internet, mas ele já tinha, como nas palavras da Thais Oliveira, já tinha essa perspectiva visionária a respeito de problemas que a gente está enfrentando atualmente. E aí, eu passo a minha fala a respeito de dados, que eu acho que é muito importante a gente pensar sobre essa perspectiva racial, porque muitas vezes o debate sobre vigilância ignora o que sustenta a sua estrutura, de certa forma, especialmente quando a gente está falando do Brasil, que é o terror racial. Agora, eu me sinto muito realmente feliz de ter participado do lançamento do livro, porque eu pude ouvir a Alice Salomão, que teve um texto junto com o Pedro e o Diogo sobre trazendo essa perspectiva racial a partir de autores antigos para pensar a vigilância hoje em dia, especificamente também a partir do reconhecimento facial, do quanto é necessário quando a gente for falar sobre vigilância, principalmente no Brasil, a gente falar de quem é afetado por esse tipo de tecnologia e quem vai ser principalmente afetado por uma tecnologia ruim, mal utilizada na segurança pública e no caso que a gente está discutindo, monitoramento por câmeras, policiamento preditivo. Então, até tinha anotado aqui que a minha intenção é nomear a falha e dar nome a essas falhas, dar rosto a essas falhas, porque essas falhas têm nome, a gente sabe que essas falhas vão afetar uma parte da população, mas eu quero mostrar que a gente veja nitidamente quem é essa parte da população, porque eu sinto que, até eu estava comentando com a Luísa sobre isso, que eu fiquei, Luísa, eu acho que eu não vou levar nada de novo, porque eu sinto que eu estou falando o óbvio, mas eu acho que às vezes é isso, o óbvio precisa ser dito. E hoje no Brasil a gente teve, hoje não, mas esse ano a gente teve a publicação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública com dados referentes a 2022 que demonstram que 83,1% das mortes decorrentes de intervenções policiais no Brasil hoje é de pessoas negras. E a gente precisa entender o porquê disso, a gente teve os dados da Anuário citada em outros painéis e eu acho extremamente relevante porque eles denotam e mostram a cara desse Brasil que muitas vezes a gente vê no noticiário, mas com tanta informação a gente esquece cinco minutos depois qual é o rosto que estava ali, qual é o nome, qual é o Silvio Rodrigues dos Santos que foi vítima de alguma fatalidade naquele momento. Mas isso não é suficiente, a gente tem essa atuação policial que realmente a partir de uma construção que vem inclusive desde o período pós-abolição, é sempre muito importante a gente destacar que a Ana Flausina tem um trabalho muito importante falando sobre as legislações penais pós da mudança do Império para a República que vai falar sobre por exemplo a criminalização da vadiagem, a criminalização da capoeira e aí eu pergunto para vocês quem é que estava poderia ser considerado como vadio num período e quem é que poderia ser considerado como vadio e quem estaria praticando capoeira num período pós-abolição em que as pessoas negras sem nenhum tipo de reparação social foram largadas à própria sorte nas ruas e sem nenhuma política de moradia sem nenhuma política para conseguir emprego formal sem nenhuma política para reparar todos aqueles anos que aquelas pessoas estiveram subjugadas ao regime escravocrata e aí a gente tem inclusive a Juliana Boris também que é uma pesquisadora negra que vai falar muito sobre encarceramento em massa no Brasil inclusive recomendo o livro dela pequeniníssimo mas muito precioso da coleção Feminismos Plurais em que ela vai falar sobre encarceramento em massa no Brasil em que ela fala especificamente sobre o quanto hoje a gente vive essa lógica de encarceramento em massa aqui e que essa população prisional no Brasil ela também tem cor ela também tem cara 68,2% da população negra em 2020 68,2% da população encarcerada no Brasil em 2022 é negra isso representa um aumento de 381,3% em comparação ao início do gráfico que ele está começa em 2005 ele vai até 2022 isso representa um aumento de 381% contra 215% da população branca que sim é um número alto também mas é decorrente dessa lógica do Brasil de não ser o direito penal a última raça pelo contrário ela costuma geralmente ser a primeira solução que a gente busca para tentar resolver os problemas aqui no país então esse inclusive é um texto da Amanda Lagreca e a Juliana Brandão no anuário em que elas vão falar portanto que o sistema penitenciário deixa evidente o racismo brasileiro de forma cada vez mais preponderante ou seja a seletividade penal ela tem cor e é importante que a gente visibilize isso para a gente conseguir entender o que está acontecendo essa população porém às vezes as pessoas podem se perguntar se as pessoas negras são as mais presas elas são as mais mau caráter não cometendo mais crime essa lógica não está fechando só que a gente precisa entender como é que esses dados como é que a gente chega nessas informações como é que a gente chega nesses dados e conhecer por exemplo que hoje a gente tem 80% dos presos injustamente por reconhecimento fotográfico no Brasil sendo pessoas negras a gente está falando um número muito alto de pessoas que estão na cadeia que são pretas e que nem deveriam estar ali então não tem como a gente dizer que as pessoas negras cometem mais crimes por isso que elas estão lá a gente está falando de um sistema penal que tem vasta literatura não sou eu que estou inventando a roda aqui hoje pelo contrário dizendo que a gente tem um suspeito um inimigo do Estado muito bem caracterizado e isso impacta nesse número que a gente vê de pessoas encarceradas então é muito importante que a gente preste atenção nisso porque inclusive a Juliana Borges vai falar que o encarceramento por si só ele é ruim mas ele pode ser interpretado como uma morte social porque a gente sabe como ex-presidiários são unidos na sociedade depois que eles são libertos a gente sabe que essas pessoas não conseguem emprego a gente sabe que essas pessoas sofrem estigmatização possa sair da cadeia então isso representa também uma morte social não é apenas a privação da liberdade isso já seria por si só suficientemente ruim a gente está falando realmente de algo que vai afetar aquela pessoa para o resto da vida dela um caso muito emblemático a respeito dessa questão do reconhecimento fotográfico que não é o reconhecimento facial é o reconhecimento feito por pessoas é o da Bárbara Querino que foi presa injustamente em 2018 ela foi presa por dois crimes acusada de dois crimes inclusive e um deles a vítima tinha certeza de que era ela porque ela tinha cabelo crespo também e aí inclusive a defesa vai utilizar uma foto da Bárbara e uma foto da Thaís Araújo só que as duas sem rosto para dizer que tranquilamente se era essa a justificativa a Thaís Araújo também poderia ter cometido aquele crime inclusive tinha e eu estou falando disso mas a gente tinha muitas outras provas de que a Bárbara não estava sequer no local do crime que ela estava sendo acusada e aí isso inclusive já foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça o problema desse tipo de o tipo de instrumento do processo penal que é basicamente a pessoa ali tentar reconhecer dentre várias fotos que a polícia tem quem cometeu aquele crime contra ela e eu não lembro o que eu comi ontem sinceramente imagino eu lembrar quem me violentou numa situação traumática que provavelmente eu não quero lembrar por causa da minha vida então a gente está falando de uma situação em que a gente reconhece que pode haver falhas existem inclusive estudos na psicologia sobre falsas memórias e como às vezes as pessoas podem inventar algumas memórias consciente, conscientemente enfim e aí a gente tem um instrumento no processo penal que acaba trabalhando especificamente em cima da memória e muitas vezes ela é suficiente para que uma pessoa seja presa e muitas vezes essa pessoa vai ser preta eu trouxe esse trecho também de um texto da Ana Flauzina da Tula Pires que é um texto recente em que elas vão analisar duas decisões do STF especificamente aquela que reconheceu o estado inconstitucional das coisas nos presídios do Brasil e aquela que pediu a concessão da liberdade provisória revogação da prisão ou prisão domiciliar para mães gestantes e que mesmo nessas decisões que realmente vão impactar pessoas pretas que muitas vezes estão presas nessas condições mesmo quando o próprio STF que é a mais alta cúpula do judiciário brasileiro reconhece isso o que produz essa ilegalidade constitucionalidade permanece em pleno funcionamento e muitas vezes na maioria das vezes na verdade isso não gera nem comoção popular esse texto delas inclusive elas dizem que é menos sobre na verdade não é nada sobre aqueles discursos de fechar o STF mas sim um chamamento à responsabilidade do judiciário para que o judiciário tome medidas enérgicas a respeito disso e aí vocês podem estar pensando então ah mas esses problemas são anteriores à inteligência artificial o que a tecnologia tem a ver com isso sim eles são mas é justamente por isso que eles podem ser reproduzidos potencializados e disseminados por sistemas da inteligência artificial aqui a gente tem o privilégio de estar junto com o Pablo Nunes do CESEC do Panóptico e que a gente teve essa pesquisa em 2019 revelando que 90,5% dos presos por monitoramento facial no Brasil são pessoas negras a gente tem inclusive também através do trabalho do Panóptico identificando que tem cidades que investem mais em lugares do Brasil que investem mais em reconhecimento facial do que em examinamento básico e direitos fundamentais então a gente está falando de investir nessa remediação enquanto a gente poderia estar investido em prevenir porque a gente sabe que a desigualdade impacta na criminalidade e ao invés da gente prestar assinamento básico saúde, educação para essa população que já é extremamente vulnerabilizada a gente vai lá e reforça essa violência que muitas vezes que parte da polícia na maior parte das vezes e aí passando rapidamente agora para não me não me não abusar muito do tempo e da moderação eu trouxe aqui na verdade tinha trazido duas notícias que vão falar especificamente sobre o policiamento preditivo porque já brilhantemente isso foi abordado anteriormente pelos dois panelistas no sentido dos riscos que trazem mas especificamente essa pesquisa que dá giz modo com The Markup a respeito do PredPol que realmente mudou de nome vai falar sobre o quanto o uso dessa tecnologia reforçava o policiamento em áreas que já sofriam problemas com a polícia bairros isso nos Estados Unidos que tem uma ampla utilização desse tipo de sistema bairros hispânicos bairros predominante negros e que os bairros predominantemente brancos tinham menos chances de serem tagueados inclusive normalmente quando a gente pensa em policiamento preditivo esses sistemas eles podem ser alimentados por dados e aí é importante que a gente saiba de onde estão vindo esses dados porque então ele está dando problema porque está sendo baseado em cima de dados sobre crimes e a gente viu que pessoas negras são as pessoas que são mais presas vamos mudar então vamos colocar sobre notícias de crime então não teve perseguição penal mas teve a notícia do crime então isso pode a gente pode tentar fugir desse viés só que mesmo que pareça contra intuitivo eles tinham uma pesquisa dizendo que pessoas brancas que eram vítimas de crimes violentos tinham menos tendência a reportar para a polícia esses crimes do que a população negra hispânica então a gente estava de novo utilizando esses dados e reforçando porque esses bairros aqui iam sofrer maior policiamento já que lá tinha mais notícias desses tipos de crime então ficam aí esses tópicos de preocupação que eu trouxe aqui eu acho que isso já foi brilhantemente tratado anteriormente respeito da questão com base de dados proteção de dados só que o que eu quero aprofundar aqui com vocês é sobre esses riscos inaceitáveis e aí olhar para essa questão das falhas para a gente tentar fundamentar uma justificativa que nos leve realmente a questionar a gente precisa de tecnologia de policiamento preditivo a gente precisa de uso de reconhecimento facial de maneira extensiva massiva na segurança pública esses são questionamentos e aqui eu até trouxe o marco regulatório de IA porque ele aborda sobre isso mas como eu já devo ter ultrapassado o tempo eu não pretendo me deter muito nisso mas fica realmente a reflexão se a gente precisa disso eu acho que aí a gente precisa entrar num debate de quais existências são importantes para fins de segurança pública porque se a gente assume não a gente pode tentar ficar melhorando 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 só que enquanto a gente está tentando melhorar essas falhas tem rostos essas falhas tem cor essas falhas tem CEP isso é sempre o mesmo então será que a gente realmente precisa disso quais são os riscos que a gente não aceita e quais são as existências que a gente precisa reconhecer como válidas na nossa sociedade e eu estou falando especificamente da população preta como é que a gente reconhece as existências como válidas para entender que determinadas tecnologias pelos riscos que elas trazem para essa população não são aceitáveis no nosso contexto e aí aqui por fim eu finalizo concluo com a citação do livro do Davidson Faustino do Walter Lippold de Colonialismo Digital por uma crítica hacker-fanoniana em que eles vão trazer Fanon exatamente para falar sobre a necessidade de uma apropriação anticolonial da tecnologia e aí falando da Argelia de como os negros se apropriaram de tecnologias da tecnologia de comunicação para fazer essas formas de resistência e aí pensar que realmente como a gente pode utilizar a tecnologia como nossa aliada vamos pegar a IA e vamos então construir políticas públicas fundamentadas em dados onde tem menos educação onde tem menos as pessoas tem menos acesso a educação menos acesso a saúde menos acesso ao saneamento básico para aí pensar em políticas que façam sentido para essa realidade e dessa forma impactar prevenindo a criminalidade não só remediando acho que né fica não sei exatamente como a gente faz essa apropriação anticolonial a gente tem alguns caminhos aqui mas eventos como esse é justamente para que a gente possa construir coletivamente algumas saídas obrigada obrigada Fernanda bom a gente vai fazer uma rodada de perguntas assim como a gente fez nos outros painéis desse congresso estou atento com o tempo porque imagino que tudo que eu estou vendo tem bastante gente aqui que está desde o painel anterior e ninguém inventou né então não quero abusar do tempo mas eu acho que é legal a gente fazer um momento de conversa e diálogo eu tenho perguntas que eu vou aproveitar da minha conta de moderador para fazer mas em seguida coleto quem tiver levanta a mão eu só peço que venha aqui para que a pergunta fique registrada no vídeo bom tenho perguntas para os dois e uma pergunta separada para o Jaqueline vou fazer para vocês antes eu tenho uma mania que eu gosto bastante de propaganda política eu adoro lembrar e ver e revisitar como que os políticos vendem as suas plataformas e eu me lembro muito bem que durante a década de 90 e a década de 2000 a gente tinha geralmente dois polos do ponto de vista político um é aquele polo que a gente sempre conhece a história da rota na rua e esse acho que eu nem vou entrar muito porque está bem claro o que ele significa qual é a proposta por trás geralmente um investimento em viatura ou um investimento em colete arma etc mas tem um outro que geralmente se contrapunha que é o discurso de bom não acho que a gente tem que colocar a rota na rua porque eu acho que a gente precisa de inteligência a gente precisa de tecnologia para sofisticar a abordagem da política de segurança pública e eu fiquei especialmente provocado com a sua fala Daniel e com as suas provocações Fernando para tentar entender quais são os possíveis fios de um novo discurso que não seja esse porque se a falha ela é apenas um momento do processo de contínua vigilância que parece nunca parar me parece que do ponto de vista político algum outro discurso vai ter que ser elaborado que não seja o discurso do investimento seguindo tecnologia então eu queria perguntar para vocês vocês veem algum fio a ser puxado nesse aspecto do ponto de vista político para convencer as pessoas eu sei que a gente está num congresso que a preocupação jurídica é muito pujante mas a gente está falando também de política de segurança pública e para a Jaqueline especialmente você falou do COAF Jaqueline e a minha pergunta é se for dado financeiro tudo bem em especial pensando nas decisões judiciais recentes a respeito do COAF foi um caso em especial o caso do COAF é um caso curioso porque ele atravessou a política nacional por conta de uma investigação do COAF ter iniciado a investigação de um dos filhos duas presidentes etc o caso foi bastante embaralhado por causa disso mas seria legal te ouvir em relação a isso porque imagino que o caso do COAF pode iluminar eu queria saber se na sua opinião ilumina usos possíveis da inteligência artificial se sim ou se não porque como você fez uma distinção fico curioso com isso e vou coletar perguntas da plateia agora pode vir aqui na frente por favor peço que falo o nome para o pessoal saber para quem eles estão respondendo tudo bem sim meu nome é Pedro eu não sou do direito eu sou da história então estou aqui um pouco de intrus mas minha pesquisa tem algumas intersecções minha pergunta vem um pouco a partir daí mas não vem as mais histórico filosófico do que necessariamente voltado para o direito para o âmbito jurídico mas vem como um comentário geral mas depois vou fazer uma pergunta bem pessimista mas que eu acho que ela tem relação mas como comentário geral acho que nas três falas acho que ressalta é o fato de que tanto policiamento na sua intersecção com o direito eles são não só um modo de retratar a realidade mas são um modo de produzir uma realidade então a ideia aqui do policiamento preditivo não é só que ele está reproduzindo algo mas que ele está criando algo sobre o que intervir então nesse sentido me parece que o policiamento preditivo como toda a prática de direito também é uma epistemologia performativa ele produz conhecimento ele produz a realidade e comenta que verifica aquele conhecimento é o que para chamar assim um outro referencial por exemplo a ideia da Denise Ferreira da Silva é uma ideia de ontopistemologia que tu cria aquele objeto e valida aquele teu próprio preconceito então me parece que um pouco a questão a base dela ela está um pouco aí porque justamente como tu tinha comentado a ideia enfim eu concordo que fios que a gente pode resgatar ou constituir para ter um policiamento melhor uma prática jurídica melhor enfim práticas melhores que a gente precisa mas me parece que a questão assim como comentário geral que eu queria encaminhar para a pergunta e aí como tu tinha comentado Jaqueline que eu achei interessante de rever talvez a categoria básica de todo o início do processo que é a noção de suspeito e eu acho que talvez o que todo o debate de policiamento preditivo estamos colocando é rever a base da ideia de justiça e de policiamento e da relação entre os dois para fazer uma relação com o painel anterior então a pergunta assim como eu disse uma pergunta muito pessimista que eu ia fazer é aqui assim enfim por exemplo nesse fio da mesa anterior e essa é um pouco a ideia uma esperança de que a gente pode ter um policiamento melhor que a gente precisa de fato mas a questão me parece que está colocada no debate sobre a falha sobre tecnologia é a ideia de que de alguma maneira dentro desse arcabouço de policiamento a parte é uma prática de justiça como a Juliana comentou mas a ideia se pelo policiamento a gente pode chegar a justiça social que parece que é uma aspiração mas o problema é que não parece ser de forma alguma uma expectativa principalmente das pessoas que tem o poder de criar a realidade que vai validar essa prática de policiamento essa prática de direito então um pouco a questão é se vocês acreditam que um policiamento melhor leva a uma justiça social ou não obrigado a gente tem mais uma pergunta mais duas então com o objetivo de coletar o máximo de perguntas possíveis vamos fazer as duas mas aí eu peço que a gente seja bem sucinto pode ser a Luísa primeiro depois o Pedro o que eu falei nesse congresso não está Oi gente tudo bom você é muito rápida não vou me apresentar porque é a décima quinta vez que eu falo aqui mas rapidamente falando especificamente sobre policiamento preditivo eu escrevi um artigo com a Leticia Simões que trabalha contigo fazendo um debate teórico sobre o conceito de policiamento preditivo na América Latina e especialmente no Brasil e tal e coletando quais eram os problemas apontados pelas pesquisas feitas pela teoria e quais seriam os pontos teoricamente positivos trazendo assim e muito da parte entendida enquanto positiva vem muito da instituições policiais enfim das instituições da área de segurança pública o que eu acho que mostra essa disputa de poder de novo que tem na utilização das ferramentas pelo lado da academia era uma grandíssima crítica na utilização dessas ferramentas de policiamento preditivo a minha pergunta é vocês enxergam como uma possibilidade de utilização do policiamento preditivo porque eu sou extremamente crítica e pessimista ao policiamento preditivo eu não consigo enxergar como ele trazendo qualquer tipo de benefício para a sociedade e para o próprio interação da polícia comunidade Obrigado Luísa eu vi que tem mais uma pergunta eu vou coletar a do Pedro e a sua mas vamos rápido perguntas rápidas sem comentários perguntas que caigam em um tweet ou quer dizer um ex não sei Boa noite meu nome é Pedro eu sou mestrando aqui na faculdade e seguindo a instrução da objetividade eu tenho uma pergunta que é essencialmente jurídica porque tem que ter algum chato do direito para fazer uma pergunta que é para mim o policiamento preditivo parece que ele está numa fronteira ele borra a fronteira entre perseguição penal que é uma atividade essencialmente retrospectiva e segurança pública que é algo preventivo barra imediatamente repressivo e a minha dúvida é se na opinião de vocês principalmente desse ponto de vista jurídico a falta o déficit normativo legislativo que o Brasil tem na área de um direito de segurança público de um direito policial cria dificuldades adicionais para a gente lidar com esse futuro do policiamento obrigado foi super objetivo e vocês vão ver a minha tática de que as respostas não vão ser muito longas eu tenho até uma ideia boa noite meu nome é Rebeca eu sou graduando em direito do Mackenzie vim invadir hoje a música um pouquinho a minha pergunta vai principalmente direcionada a Fernanda mas se sentirem a vontade também podem responder semana passada eu participei do seminário do IBCCrim e teve uma palestra do professor Thiago Amparo da FGV sobre como o sistema judiciário tem interpretado questões mais individuais de violência racial principalmente voltado ao monitoramento de dados a pesquisa que ele faz na FGV é no sentido do monitoramento de dados e ele chegará a uma conclusão de que a partir do momento em que se acaba a investigação criminal e as ações penais começam a ocorrer o sistema judiciário tende a fazer um apagamento da questão racial nesse tipo de abordagem então até mencionando o que mencionaram que é subfundada suspeita o judiciário acaba abordando só que a determinação é genérica e a pessoa acusada não pode ser julgada por isso e ponto mas a questão racial nem se não é muito colocada em pauta e aí eu queria perguntar a minha dúvida é a questão se vocês veem uma perspectiva de maior monitoramento racial desses dados porque aí eles acabam sendo apagados a partir do momento em que as pessoas eventualmente são condenadas e aí quando chegam a uma segunda distância elas são absolvidas porque não teve esse olhar mais direcionado a esse tipo de dados a essa parte da população obrigada obrigada então vamos lá para nossas respostas e amarração final a minha ideia é a seguinte cinco minutos para cada um e com a liberdade de escolher as perguntas tentando abordar aí claro tentando se completar acho que se um responder não precisa o outro mas recomendando a audiência se não se sentir suficientemente respondido e eles continuarão aqui então acho que eles podem ser interpelados no final da exposição do tipo ah gostaria que você falasse mais sobre isso aí libera quem quiser jantar e tal e a conversa pode seguir pode ser? sim ok então vamos de Fernanda Daniel e Jaqueline tá bom? beleza só perguntas de milhões eu já iria na direção de responder apenas algumas porque todas foram muito desafiadoras e eu vou começar pela última na verdade mas e eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta mas se não for daí pode me perguntar de novo me corrija assim eu acho que é um problema sistêmico do poder judiciário ignorar questões raciais realmente não me surpreende o resultado dessa pesquisa mas é bom ter pesquisas porque daí a gente pode dizer olha tá aqui tá comprovado porque às vezes a gente dizendo as pessoas não acreditam então eu acredito essa questão você tinha comentado que eles tinham identificado que eles apagam os dados pós primeira instância e segunda instância acaba sendo absolvido por causa daquela situação olha eu acredito que e daí o monitoramento racial de dados em relação a essa escolha por excluir os dados são ações que iniciam com abordagens policiais que são fundadas em mentalidades voltadas para o racismo mas que ao longo da ação penal em si eles acabam focando na fundada suspeita com um argumento genérico e não incluem a questão racial como uma dessas fundamentações pode repetir mais ou menos o que ela falou que você entendeu só para ficar registrado sim então pelo que a gente diz que ela comentou os dados eles são a perseguição penal enfim ela é feita por um viés racista um viés discriminatório só que na hora de ter a decisão na hora de analisar esses dados essa questão racial não fica evidente na decisão e ela não é utilizada para fins de fundamentação e eu acho que isso é uma questão da invisibilização da história negra desde sempre assim eu acho que isso é um discurso que a gente vê muito simbolicamente representado quando Rui Barbosa logo ali no final da escravidão vai mandar apagar todos os arquivos eu vou mandar apagar naquele computador mandou apagar mas mandou eliminar todos os arquivos físicos que tinha a respeito da escravidão e isso nos deixa completamente a cegas em relação a muitas coisas que a gente poderia entender melhor em relação a escravidão hoje em dia e eu acho que tem isso e fica realmente esse chamamento ao poder judiciário de encarar isso de forma mais adequada para a gente não ter que comemorar cada vitória cada decisão que vai eventualmente citar Silvia Almeida hoje a gente vê algumas outras decisões utilizando o racismo estrutural e aí racismo estrutural não para justificar uma coisa que está dada mas para entender que a estrutura existe e que a gente precisa atuar em cima dessa estrutura então não me surpreende mas eu acho que isso acaba sendo uma escolha inconsciente enfim a respeito dessas questões sobre essa questão da pergunta de se a gente pode chegar na justiça social através do policiamento e usar o policiamento preditivo que a Luísa perguntou e aqui eu já vou me encerrar nessas duas perguntas eu acho que e aí aqui eu estou falando também enquanto Fernanda, pesquisadora para mim não existe policiamento preditivo que não acabe sendo racista no final e eu sempre gosto de dizer reconhecimento facial sem falhas não funciona identifica todo mundo está lá sei lá 7, 8 bilhões de pessoas que tem no mundo está todo mundo lá na base de dados não erra ninguém policiamento preditivo não eu acho que o policiamento preditivo não tem como sobrecarregar porque vai pegar os dados ali vai ficar bem complicado não tem como não taguear certas comunidades mas eu acho que essas tecnologias mesmo se elas funcionassem perfeitamente bem a gente está falando de uma estrutura que vem da escravidão a gente está aqui a escravidão há cento e poucos anos tu ainda está falando disso sim porque se não tivesse ela eu imagino que nada disso estaria acontecendo então eu acredito que o sistema brasileiro de perseguição penal de investigação penal de segurança pública está tudo muito intrinsecamente ligado está muito estruturado realmente está na estrutura do Estado e aqui também não estou falando de agentes específicos eu estou falando de uma estrutura eu estou falando de um problema sistêmico que se sustenta no racismo e é isso que a Juliana Bárcio vai trazer nesse livro do encarceramento em massa muito mais violentemente do que eu mas é só para dizer que eu também tenho uma perspectiva extremamente pessimista de que pode me chamar de tecnofóbica também e acho que isso vai fazer parte mas na minha realidade o discurso que eu quero puxar é de valorizar as existências dessas pessoas que são afetadas a ponto de que a gente entenda que certas tecnologias não vão funcionar na nossa realidade a não ser que a gente volte lá em 1500 e a gente impeça tudo o que aconteceu ali na sequência eu vou fazer essa mesma tática de escolher algumas para responder e eu vou responder a sua Chico a do Pedro que eu achei uma ótima reflexão uma pergunta impossível de responder mas vamos tentar e a da Luísa vou começar pela da Luísa se o policiamento preditivo pode ter algum aspecto positivo quando você conversa com quem desenvolve essas tecnologias geralmente o argumento é que a gente erra mas a gente erra menos do que o policial que está na rua então ele já ele tem um viés um faro policial que está todo baseado em discriminação racial e que é um algoritmo próprio dele também é uma previsão de que aquilo ali aquele conjunto de fatores aquela pessoa aquele corpo aquele jovem naquele espaço é um jovem é uma situação criminógena digamos assim que vale a abordagem e aí o que ele fala é que o sistema baseado em dados etc se ele não é perfeito ele pelo menos diminui isso eu acho que esse é o argumento da indústria digamos assim não dá para comprar obviamente porque a gente está aceitando que vai ter um grau enorme de racismo que esse racismo vai ser automatizado e que a discriminação na verdade vai deixar de ser um problema político para virar vai ter um verniz científico sobre essa decisão acho que é um risco enorme mas eu acho que a previsão de crimes não necessariamente é ruim a gente pode usar a previsão de crime para a gente pensar outras formas de intervenção risco de vitimização onde é que está onde é que não está a gente pode trazer secretaria de educação para conversar sobre isso secretaria de educação de desenvolvimento social para conversar sobre isso o que causa em vez de a gente só falar correlação do determinado espaço com crime a gente pode falar de causa é porque aquela praça ali está deteriorada que o pessoal das janelas quebradas fala vamos chamar parques e jardins para consertar a praça sei lá a gente pode usar a mancha criminal para coisas que sejam diferentes de só uma resposta da polícia para a saturação de mancha etc porque se a gente continuar fazendo isso eu acho que realmente não tem nenhum aspecto positivo a pergunta do Pedro se a polícia se a gente pode chegar através de policiamento em um sistema de justiça social etc eu acho que a resposta mais direta é não mas isso não quer dizer que a gente não deva investir em reforma policial porque a polícia pode matar 2 mil pessoas ou pode matar só 200 pessoas são 200 tragédias mas assim é muito diferente a gente viu isso no Rio de Janeiro se você olhar para os dados de 2012 de homicídio cometido pela polícia e os dados de 2023 2022 assim é uma realidade completamente diferente então assim acho que vale ainda insistir nisso mesmo que ninguém pagar um prêmio Nobel da Paz por causa disso vale insistir em reforma policial vale insistir em formas de controle legitimidade participação tem muita gente apostando numa coisa de não dar mais para criar um diálogo com a polícia eu acho isso um tiro no pé é um problema enorme porque assim os caras e aí já entrando um pouco para a resposta do Chico todo mundo fala que a bolsonarização da polícia é um problema mas eu acho que a gente não mede exatamente qual é esse problema eu tenho conversado muito com policial no Rio e assim todas as conversas com policiais no Rio mesmo aqueles que há cinco anos atrás a gente conseguia manter um grau de diálogo sobre a reforma etc todos eles tem ódio pelo Fachin que é uma coisa absurda muito maior do que o Lula inclusive é aquele cara que está lá em Brasília que não sabe nada sobre o contexto de segurança pública no Rio que vai aumentar o risco para a vitimização policial etc assim é um grau de ódio a quem não é da corporação que a gente tem que começar a lidar com isso e aí você falar que a política de rota na rua ou a política de inteligência nenhuma das duas dá uma solução mas eu acho que assim falar em inteligência é uma forma ruim mas é uma forma de tentar um diálogo entendeu a gente pode conversar sobre diversas outras coisas eu notei aqui alguns pontos é muito comum por exemplo se ouvir da polícia que a polícia é acionada quando a escola falha quando a igreja falha quando a família falha aí vem a polícia esse era um discurso que a gente ouvia lá nos anos 2000 quando no Rio de Janeiro a gente tinha Luiz Eduardo Soares Jaqueline Muniz esse pessoal na Secretaria de Segurança Pública hoje nem Secretaria de Segurança Pública a gente tem esse pessoal não consegue conversar com a polícia a Jaqueline Muniz ainda conversa mas assim é um grau de radicalização tão grande que falar em inteligência para mim já parece revolucionário em alguns espaços eu converso muito mais com o policial da parte da tecnologia do que da parte operacional e assim para mim é uma forma de tentar criar um meio campo ali que não seja um meio campo que a opção é o genocídio que é o que virou a opção dada para a grande parte dos governos do Rio de São Paulo da Bahia e etc a gente vê Jacarezinho e está tudo bem no dia seguinte tem um outro na Alemã a gente vê Operação Escudo matando 22 pessoas e está tudo bem não acontece nada com o governador a gente vendo o que estava na mesa anterior que as evidências das câmeras corporais foram completamente apagadas etc qual é o nosso grau de possibilidade de pressão política para que essas imagens surjam e se não surjam o supervisor vai ter que pagar por isso vai ter que responder nenhuma a gente viu agora no Rio de Janeiro também foi citado o estudo do G1 mostrando que grande parte das imagens em operações são apagadas etc a gente não tem capacidade de pressão nenhuma o juiz está covardado porque de fato ele pode ser morto que nem Patrícia se olha etc então assim a gente tem que começar a criar um meio campo ali que talvez o discurso sobre inteligência etc por pior que seja funcione não sei a gente tem que tratar alguma coisa mas é isso obrigado Daniel Jaqueline muitas perguntas mas muito interessantes puxando também a linha de alguns eu acho que um prólogo silencioso da minha fala sobre essa questão de suspeita é certamente como o direito lida com prevenção e repressão criminal hoje como o colega ele falou a nossa prática jurídica ela separa duas áreas o processo penal que é bastante regulado digamos assim mas tem também e que lida o fato inicial do processo penal é a ocorrência de um fato criminoso e aí a suspeita é um desses elementos iniciais que vai responder ao quem cometeu esse fato criminoso e a gente tem toda a movimentação de um processo girando em torno desse quem primeiro talvez uma pessoa de interesse da polícia o suspeito indiciado o acusado o condenado então essa noção de suspeita ela efetivamente mobiliza é o que vai começar a fazer o processo penal agir mas tem toda efetivamente a área anterior de prevenção criminal que é basicamente o que a gente fala mais quando a gente se refere a policiamento a tentar evitar que crimes aconteçam e como você falou e eu reconheço de fato a gente não tem essa regulação sobre isso hoje no Brasil e eu acho que sim isso gera muitos problemas já gera e com o policiamento preativo vai gerar ainda mais porque a gente não tem nenhum tipo de categoria assim já consolidada e agora isso está forçando a gente a voltar atrás e tentar elaborar isso um pouco melhor dito isso e também respondendo bom que espaço talvez ainda haveria para policiamento preditivo eu acho que a gente faz policiamento preditivo hoje como eu falei em certos espaços eu falei do COAF o COAF está aí fazendo policiamento preditivo direto alguém aqui já assistiu aeroporto área restrita só eu gosto disso mas os caras os policiais você está vendo eles fazem também policiamento preditivo eles falam assim direto a gente fez uma análise de risco detectou alguns passageiros para parar aqui na hora que chegaram para analisar a mala é um tipo de policiamento preditivo também de quem pode ter um certo perfil de que pode estar carregando alguma coisa ilegal na mala acontece que de novo a gente não discute isso porque o direito administrativo sobre essa atividade policial é muito pouco desenvolvido no Brasil e isso é super problemático o COAF também o COAF eu já tenho reconhecimento do STF de que ele pode fazer o que faz mas a gente também sabe muito pouco sobre o que é feito as informações que o Banco Central mandou e o COAF também mandou para o STF estão em sigilo porque o processo original está em sigilo só o acórdão é público a gente não sabe como aquilo funciona com que dados eles trabalham que tipo de problemas também tem isso como é que são essas suspeitas então assim e assim trabalho preventivo a ideia é que as pessoas saibam como isso acontece porque é justamente o que vai gerar a prevenção de certa maneira também bom mas me parece nesses dois exemplos que eu dei do aeroporto e do COAF e que eu acho que é bastante diferente de quando a gente olha para essas tentativas mais recentes de tentar jogar policiamento preditivo para as ruas é porque a gente tem problemas específicos que o COAF e talvez a pessoa lá do aeroporto tenha também de não ter visibilidade sobre os crimes e de ter de lidar com escala porque a polícia não tem acesso ao crime de colarinho branco então a gente precisa talvez de uma estrutura mesmo como o COAF para levantar alertas e fazer a polícia começar a se engajar e detectar esse tipo de crime e talvez no aeroporto haja algum tipo de necessidade semelhante eu teria que pensar um pouco mais mas eu estou tentando articular isso aqui mas a gente há anos trabalha com policiamento que não depende dessas ferramentas tecnológicas então não é um negócio que é imprescindível e me parece que é algo que tem muitos problemas então me parece que a gente não tem um problema ali para resolver e aí a gente está jogando a tecnologia ali que pode gerar muitos outros problemas na verdade e piorar muita coisa e aí me preocupa a gente mobilizar áreas de prevenção para atuar aí e aí só para fechar um comentário sobre a provocação também do Pedro eu acho que a gente necessário a gente precisa no estado democrático de direito de algum tipo de modelo de repreensão de crimes e talvez até algum tipo também de mobilização sobre prevenção de crimes mas não necessariamente como a gente conhece o direito penal hoje e não como a polícia faz as coisas hoje e atua talvez tenha muito espaço para muitas outras políticas aí então obrigada Obrigado Jaqueline vamos encerrando então o nosso painel queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final conversando sobre esse assunto bem provocador conosco e agradecer nossas palestrantes o nosso palestrante da parte da noite bom a gente está gravando então espero que esse esse vídeo no futuro a gente possa voltar e utilizar para voltar na discussão a gente registra a presença de quem quiser para inclusive oferecer os certificados de participação queria lembrar quais são os últimos painéis do congresso que acontecerão amanhã amanhã vai ter um painel às nove que é sobre um assunto de ponta eu diria que é a respeito da instalação de totens de câmeras nas ruas especialmente para condomínios isso tem virado bastante moda e vai ser a primeira vez que o congresso vai discutir isso acho que vai ser um momento super interessante e a gente vai ter para encerrar um momento que também já é bem tradicional do nosso congresso que é a nossa mesa redonda é um painel um pouco maior de mais debate que a gente vai falar sobre os movimentos legislativos sobre processo penal e tecnologia com isso lembrando que tem a mostra agradecendo o Jus Brasil pelo apoio etc encerro os trabalhos dessa noite e quero vê-las e vê-los amanhã até mais